Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender suas coins? Primeiro link na descrição, Gusta Coins Brasil Atendimento personalizado via Whatsapp Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e ao vídeo de hoje, rapaziada Mais um episódio do Algema FC E hoje, o nosso glorioso mata-mata de Jiru, rapaziada Vai ser o primeiro campeonato oficial do Jiru pelo Algema E aí é o seguinte, bora pra cima, né? As táticas ainda são as mesmas dos episódios anteriores aí que vocês estão vendo Não mudei nada Solto o Walker, solto o Hernandes Gol do Jiru, basicamente é isso Colocamos também o Kimmich, que a gente tirou aí durante os packs Pra ajudar a gente no meio campo Kluiver pra jogar na ponta, Banza também Kimmich, qualidade no meio campo Darmian, laterais Coloco o Piquet ou o Chiellini E aí o Marquinhos faz a volância pra nós, é basicamente isso Caras que jogam na volância aqui no time, Marquinhos e o próprio Darmian também se precisar O Walker e o Theo tem bom fôlego, então eles jogam o jogo todo Vambora Logo quando ele chega no clube, é a cara do Corinthians Não fala, não fala, não fala Vai nosso que sai no céu, se a gente fica... Mano, o cara é loucão, velho Eu sou doido, irmão Mas aquele cara é mais louco que eu, velho Beleza Que bola, velho Que golaço, mano Hã? Ó, segurou no pivô Deu um tapa na cara do Marquinhos só daqui, maluco Ó, foi, voltou Faz Savic Ah, que isso, irmão Ó, pau Cê é louco 1x0 pra nós, rapaziada Agora vamos entrar com a 5-4-1, né, mano Agora vamos entrar com a 5-4-1 Agora 5-4-1 vai cantar nos caras Ah, e vocês abriram, velho Ah, o Jiu vai fazer mais um, hein Ah, garoto 2 do homem, rapaziada É 2 do homem, tô falando, velho Ah, garoto, 2x0 Nossa, vacileira Quis fazer mais bonito Ah, meti o goleiro, mano Eu meti o goleiro, jogo Porra Pô, meti o GK, mano Ah, o goleiro nem pulou, tá ligado Se ele pulou, ele pegava Faz melhoria pra famar pro Future Stars Vamos fazer o seguinte, então, galera Oi, Andrade Vamos fazer o seguinte Porra, que top Ah Mão de alface Golaço, velho Golaço, mano Que pancada do homem, né E eu meti timid, viu Tem que meter timid em todas, rapaziada Medi timid no homem Ah Sai do gol, goleirão Sai Eu não entendo o Giru do seu time Ele é imóvel Chupa Ah, maluco Pega esse, então Segundo gol do homem No xadrez, mas é um monstro, irmão Aaaaa 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 Tô maluco Mais um head trick do homem Não tem como não Grita, Nilba Grita Aaaaa É isso, pô Aaaaa É isso que é Fifa Tô falando de vocês Você quer uma pergunta Fala Cacace Por que você usa o Giru aí Ele é bom Pergunta Aí é uma pergunta Vem Giru, vem Giru Vem jogar Ai, meu Deus Faz Rivaldo Nossa É pênalti É pênalti Que jogada do Rivaldo Puta que pariu, velho Meu Deus do céu, velho Que que foi isso, mano Pelo amor de Deus, velho Calma Calma, Juluzão Calma 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 Aaaaa 1 a 0, velho Que que foi isso, Rivaldo Meu Deus do céu, Rivaldo Não Pelo amor de Deus Que que foi isso, rapaziada Nossa Senhora Ai, cara Vamos, mano Essa tática é muito boa, velho O fim é que ela me deu essa, mano Rapaziada Vocês me lembram de arrumar um áudio Aqui na live, mano Bora Vamos acelerar agora O cara tá assistindo a live, velho Tá vendo que o jogo tá pegando aqui Aí, garoto Aaaaa Vamos É isso, velho Boa Assistência do homem, pô Jogadinha, mano Isso aí Trabalhamos a bola com paciência Tocamos Esperei Jogamos pra dentro O Savitão Colocou pra dentro Mano, que o Savit mete de gol Nesse time também, hein Esse aí é bom, viu, mano Ele é leitão, velho Mas o cara é um tanque de guerra Relojasse, relojasse Calma Ai, meu Deus Não tô Nossa, ainda bem que o Mendy saiu, velho Tô na Disney aqui Que bola, velho Vamos Com a cabeça Boa, garoto Boa, garoto Você é louco Tô jogando o fino da bola hoje, hein Se você tiver em desvantagem tática, mano Você vai tomar 8 ou 9 Tá vendo, ó É aquele jogo chato, mano Que o jogador tá Ó, fui trocar pro coisa Ele tomando, tá vendo Esse jogo aqui Jogando com esse cara, velho É aquele jogo, mano Que, tipo Você sabe o que o adversário vai fazer Você pega a bola A bola sobra pro cara Você vai trocar uma seta na zaga Troca errado Que eu troquei pro Puyol, tá ligado Aí, 16 minutos 16 minutos Vamos fazer o que? Trocar de formação, talvez, viu, mano Aí, ó Não vê nada, mano É só tapa nas tuas costas, velho Ó Não dá Tem um raciocínio muito lento, irmão Ó, tá vendo, ó Já entrei na mente de tudo, ó Já era, irmão Nossa, quase, mano É que se... Olha aí, eu tô falando, velho Somente, só, velho Aaaaaaah Vamos, p***a É somente É somente Vai lá Colasso, velho Era pra ir direto, velho Ó Fingi tocar lá Voltei Toma Aqui não, rapaz Um aqui, mexe Um aqui, mexe Que golaço P***a Vamo 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 Aqui não, rapaz Joga o p***a Nesse jogo, irmão Joga o p***a Ah Que mané jihú Tirar o meu jihú Cacete, rapaz Que mané tirar o meu jihú Me respeita aí, moderador Voltar os laterais, mano Que que é isso, rapaziada Meu Deus do céu Nossa Que categoria, rapaz Que categoria do homem, velho Tem como não Uma besta enjalada É uma besta enjalada Esse cidadão aí Chamado Olivier Gigu Meu Deus do céu Eu acho que vai quitar Eu acho que vai quitar Não dá pra tomar dois gols de rua assim Não dá Ele vai quitar Ele vai quitar Uruguaio Ah Ah Meu Deus do céu Eu achei que não ia fazer não, galera Eu olhei assim Eu falei, mano Não vai dar, mano 21 jogos 23 gols Uma máquina Uma máquina, rapaziada Uma máquina Uma máquina Uma máquina Não teve um Um FIFA que o R9 Era usado na ponta? Acho que não Ele sempre foi o centroavante ali, mano Espeta o fenômeno pra baixo Espeta pra cima Toma Ah, não O que você tá fazendo aqui, Jiu? Porra Ah, era cruzado, hein? Gol Gol O laço, hein, mano O Savitão Mano, esse maluco é bom demais, velho É muito bom esse Sajit, mano Cadê? Cadê minha zaga? Cadê minha zaga? Ah, não Ah, tá louco Que sorte, velho Como é que o cara chuta uma bola daquela com o Desti, mano? Pelo amor de Deus, velho Que golaço, velho Vamos Vamos, vamos, Jiuzão Vamos, rapaziada 2x1, velho O Link, o Marquinhos e o Jiu-Jiu, né, mano? Puta que pariu Que isso aí, mano? Mano, a dona Isso aí fez Demiadei, com, hein? Ah, vou espetar o Jiu-Jiu-Jiu Ah, vou espetar o Jiu-Jiu pra quê, mano? Burrice, né, velho? Tô forçando Nossa, tô jogando mal demais esse jogo Esse jogo é nosso, velho Mas Tá vacinando aí, nós vamos perder, velho Ah, vamos Joguei direitinho, cara Joguei um direitinho agora, hein, mano? Joguei um direitinho 1x0 Vamos, Jiu Agora é o seguinte Vamos apertar pause Vamos jogar o jogo, né, mano? Vamos 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 Que jogada, velho Belo passe, Jiu Belo passe Isso aí, pô Isso aí, rapaziada 2x0, mano Ah, não Vacilei, hein Bolaço dele, mano Achei que não chegava essa bola, mano Achei que não chegava, cara Quando eu olhei Tava no pé do Nedved, mano Nedved é uma pica, né, velho Veio o passe que ele deu, mano Bolaço, velho Mamou Mamou bonito esse Esse mamou bonito, rapaziada Esse mamou, velho Pelo amor de Deus Que golaço, velho Nossa senhora, velho O que foi isso, rapaziada? O que foi isso, mano? Tá de sacanagem, velho Porra Que Nossa senhora, velho Que golaço, mano Meu amigo do céu, velho Ih Ainda cabe mais um do homem Cabe mais um do homem Cabe, cabe Ah E o gol Vamos Caramba, velho O que aconteceu, hein, Jiu? Ó Botei o corpo no varane É isso aí, pô É isso, velho Quer vir de uma vez A gente bota o corpo E sai do outro lado, velho É, carretão Tá lá, pô Cê é louco, ó Ó Nossa Pareceu o Adriano Pá Virou Pum Cê é louco Mano, joga o Finesse de Ruma Filha, não Mas vai ter que trabalhar Vai ter que trabalhar o resto da vida Pô, isso aqui é time de pop-ray, hein, mano Mas pra quem tem Jiu Negativo Negativo Que esse cara é um monso, velho É um monso Não tem como não, velho É absurdo de jogador Não tem como Já tomou do Jiu Nossa, botei o corpo Fazei Ó o pivôzão Ai, meu Deus Vai Boa, garoto Olha, Val Ah De direitinha também entra, rapaziada De direitinha também entra, velho Ah, garoto Eu inclinei pra esquerda e bati chapado, mano Boa Boa Vamos É isso aí, pô Pode vir de granola É Jiu Ó É granola Lembapê Neymar Pode vir com os metros, irmão Pode vir Gravei o último time Cachau Cachau Será que vamos bater 10-0, rapaziada Vamos lá Será Bora, Jiu Confio em você, meu querido Joga no Jiu Joga no Jiu Ó o Ronaldo passando Pivô Pivô neles Pivô neles Pivô neles Que pivô, Jiu Meu Deus do céu Não tem como, rapaz Ele joga demais, rapaziada Joga muito o Jiu, velho Não dá, mano É uma delícia jogar com ele, cara Que ombre Que ombre, senhores Que tapa, velho Shhh Ai, meu Deus do céu, cara Quase, mano Rolaço, velho Joga bem esse maluco aqui, mano Joga bem esse cara aqui, mano Rau, 5, rir Mentira Joga bem esse cara aqui, mano Mano Todo mundo parado, velho Ai, é foda, né, mano Ô, mano Ô, meu Deus do céu, cara Ô, velho Pelo amor de Deus Ah, parei ali, filho Ah, mano GG, galera Teve a chance de vencer O cara joga bem, mano Fizemos 1x0 Perdemos duas chances Claríssima Uma de cabeça Que o jogador pegou E a outra Que tava livre Bati e perdeu de cabeça Aí já era Não dá não Tomar um gol desse aqui É muito triste, mano Um jogo disputado desse Pode tomar um gol desse não Ó Esse gol aqui não pode entrar não, pô Ó Esse gol aqui não pode entrar não, mano Olha isso aqui Ó O goleiro em cima, mano Em cima O cara chuta, o goleiro encolha o braço Só pra não pegar a bola Aí é foda, mano Pode tomar um gol desse não, mano Mas ele jogou melhor que nós, mano Jogou melhor que nós Se a gente faz o 2x0 ali, mano Teve duas chances de fazer 2x0 Se a gente faz Era outro jogo, mano 2x0 a gente controlava mais o game A diferença de jogo ali, mano De jogador Pesou, mano Mas tá bom, mano 9x1 Seis ouro, seis raro Pelo menos cinco ouro Ó O Hakim é bom pra caramba, mano Joguei com a carta dele Cê é louco, ele é roubadaço A ideia de você ouvir isso A ideia de você no outro lado Ah, quer Mas o cara jogava bem, mano O cara jogava bem, velho Não marcava tão bem, mas pra atacar O cara atacava bem pra caramba Os packs são legais ali do 9, mano É só jogador, velho O 8x3 mais Argentino Goleiro Martínez, né? O 8x4 Tá bom, mano Tá bom Mano, esse aqui é um mega pacote raro, né? Esse aqui são seis jogadores Tudo raro Pelo menos cinco ouro Nunca vi um pack desse na minha vida Vamos de mega pacote primeiro 8x3 mais 8x3 mais Tudo bem, Neves Lucas, se você tirasse o Sócrates Em que posição e qual química ele jogaria na ungema? Mano, se eu tirasse o Sócrates Eu ia jogar na 4-3-2-1 Com ele igual eu fiz com o Pirlo E com o Rick Helme Deixar ele solto Só marcando a ponta De caçador E aí com a bola no meio campo Acho que é o melhor lugar pra ele Realmente é gol pra caralho Gol, tapa Último pack, senhores E agora? Ah, pelo menos é um 8x3 mais, né? Francês, L.E. Mendy Eu não tirei o Mendy até hoje, véi Toda hora que dá L Francês, L.E. Hernandes Não tirei o Mendy até hoje, mano Isso aí, rapaziada Fizemos histórias Histórias não, né? História, né? Fizemos história 9x1 com o Girussão Quase vencemos o último jogo Eu vacilei, mano Eu errei bastante esse jogo aí Ó 4 finta 3 de pé ruim Média, média 1,93 Um monstro sagrado, véi 25 jogos 27 gols 8 assistências Jogou muito Eu acho que ele deve ter brocado em 10 jogos 15 gols em 10 jogos Ele brocou, mano Valeu demais O time tá certinho Pra WL Talvez a gente mude o Sien Coloque um cara um pouco mais rápido ali Toda vez que eu coloco o Kimmich no jogo Eu sinto que a gente ganha mais no ataque Porque tem mobilidade Um passe melhor Beijão pra vocês aí Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Fui Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro todos os dias Pra criar conteúdo pra vocês Passando horas editando e criando Ajude-nos deixando seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês País E結束